voltou a ser aquele Cássio, aquele Cássio até jogando com os pés, numa nova fase, com seus 35 anos, o João Paulo sim é um goleiro que surgiu muito bem, ainda falo, se fosse o João Paulo naquela final de Libertadores contra o Palmeiras, talvez o Breno Lopes não teria feito aquele gol do título no Maracanã, mas o João Paulo, o Santos sempre teve uma defesa muito exposta, até com o Carilli na temporada passada, o João Paulo é um baita goleiro, mas cara, o Cássio reconquistou a confiança, reconquistou o bom momento e cara, eu fico com ele.